Essa é a picanha de Wagyu, a carne mais cara do mundo, 1.200 conto na peça, meu irmão. Wagyu, pra quem não sabe, é aquela carne que os caras dão cerveja pro boi, tocam música clássica pro boi, fazem massagem pro boi, o boi não pode ficar estressado, dá esse efeito marmorizado. Coloca ela aqui na caninha. Tem que jogar igual aquele chefe lá, o salt by. Coloca ela aí, bonitona. Bom, meus caros, eu espetei o garfo, quase que, meu, varou a carne. Vou virar aqui o bichão. Vou botar ela aqui. Olha isso. Olha só isso. Nossa senhora.